E aí galera, hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal, que é fazer um vídeo só dedicado a Moonwalk Eu vou entrar aqui no Bad Wars do Hypixel e vou fazer Moonwalk enquanto eu estiver rushando aí Eu assim, comparado a Godbreed eu não sei nada de Moonwalk, mas eu sei assim, mais ou menos, mais ou menos, eu vou tentar aqui Mas assim, se tu quiser ver algo que eu sou realmente muito bom, entra aí na minha playlist de Godbreed que tá aí na descrição Eu também vou deixar na tela final, quando acabar o vídeo Ok, já vou começar indo pro Dima, eu não sei se eu vou conseguir, vamos tentar, né Tá, peguei Dima aqui, os caras tão vindo ali, mas eu vou pegar Prot, enquanto meu amigo ele tá indo lá nos caras Opa, velho, ele destruiu a cama, GG Caraca, ele vai eliminar os dois? É isso, é isso Tá, velho, eu vou no rosa, então Bora Não Eu morri de queda Um azul se matou Ele vai vir pra cá Nice Meu Deus, eu fui humilhado Meu Deus, eu fui humilhado Não Nossa, velho Agora eu tô com o mouse e pedigran Ah, velho, tá Agora é solo versus duas Tá, comprei o enderpeel, duas poções de pula Tá, o azul tá no meio Então eu vou lá Ih, não, tem gente aqui Eu vou embora Os dois tão aqui Tá, eu preciso montar aquele cara, velho Coisa mais urgente de todas Tá, matei ele Ué Por que que ele não droppou as esmeraldas, velho? O cara ficou o dia inteiro aqui pegando esmeralda E não droppou esmeralda quando eu matei ele GG O cara do azul destruiu a cama do branco GG Vou pegar invisibilidade E vou procurar outro cara Na verdade eu vou rastrear ele aqui Tá, ele tá bem ali Vou ver se eu consigo matar ele aqui agora Calma, calma, calma Tenho que ficar pressionando Tem isso ali no canto Que já tá acabando a minha poção Eu não acredito, velho Claro que é Easy GG GG E minei o time inteiro GG, velho GG demais Eu não consigo Ah, GG Consegui fazer um Fumonwalk Uma vez na vida Caraca, velho Olha isso Eu não consigo fazer drag De tão suado Que tá Como que o bloco não foi Tá, eu não vou matar ele Porque o meu amigo vai Não 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 Tem dois caras aqui Não Nã GG Tá, consegui eliminar um Tá Tá, pelo menos Ué Cadê Ué, velho Eu joguei ele pro Void Que que aconteceu Não, vou botar o Replay aí, velho Eu realmente joguei o cara pro Void GG Consegui Consegui Eliminei um Cadê o outro Tá ali Let's go Ganhamos a segunda partida Cara, as duas partidas são melhoradas São As duas partidas foram demoradas Mas bora pra próxima Tem muita gente me mandando mensagem no Discord Pedindo pra Minecraft original Porque eu realmente Tô dando Minecraft original pra essas pessoas Mas, velho Por favor, não fica Se eu não tiver adicionado você Como amigo no Discord, velho Se tu quer bater um papo Ou tirar alguma dúvida sobre alguma coisa no meu canal Não fica no meu privado Pedindo pra eu te responder Vai perguntar no chat de dúvidas do meu servidor Ou vai perguntar no No chat geral mesmo Minha mão suou, velho Não, não Não, não Vai, vai Não Ele não conseguiu de stream Não Quase que eu matei os dois Ou, comenta aí Se você tá gostando de Se você gosta de vídeo assim De eu jogando Bad Wars dupla Ou se vocês preferem solo, velho Porque eu acho mais legal dupla Porque é muito mais legal Lutar contra dois caras Do que lutar contra um cara A gente vai dar a cama Vídeo de clutch, galera Vídeo de clutch, galera Bora Vai ser esse o vídeo Perdi a cama no começo E mesmo assim ganhei a partida Amei Quase que eu caio Meu Deus Tá, então É solo agora Ah, velho O cara tem espada de ferro Tô com muito pouca vida O cara morreu de queda Ou não Ele jogou E se batou no Void Dá pra ficar campeirando aí Ficar trocando De pro Jimmy Pra Esmeralda Eita, velho Na verdade Os caras vão ficar me caçando Só tem eu e mais um time Aí Eita, poxa Tá Não tem um bloco O que que eu vou fazer Não tem um bloco Não GG 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 Oh, não GG GG Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como é que eu ganhei isso? Meu Deus Meu Deus Caraca Caraca, velho GG GG Nossa GG demais GG demais O cara que tá jogando comigo Tá Tá limpado também Caraca Mexi o mouse GG 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 Não Meu FS caiu Não Meu FS caiu Bem nessa hora Bem nessa hora Tá Eu vou só dar um daninho ali no amarelo Eu acho que eu não consigo fazer nada Ah não Eu vou poder gastar esses dimas GG O bloco e clã de velho Que absurdo Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Tá A Tá Não Tinha certeza que esse cara ia quebrar a cama Mas ok, deu certo É, perdi a cama Tá, eles perderam a cama também Será que eu consigo matar esse cara? Se eu beber isso aqui, eu consigo Não, não Não Fiz um block clit pra isso acontecer Tá, agora Vamos ter que torcer pro cara Nossa, véi Esqueci de botar a textura de Godbreed, véi Não, agora foi triste, foi triste mesmo Mas na próxima Nos próximos vídeos vai ser só aquela textura O cara Que Vai, vai, não Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham gostado do clutch que eu fiz No penúltimo jogo Que foi muito top Se tu tiver gostado e se tu gosta de vídeo de ponte Se inscreve aí no canal que vai ter muito mais Vídeo de ponte E é isto, falou-se E é isto, falou-se